O origem da coragem, a saúde vai melhorar Vai, vai, vai O futuro da doze, o doze é quem vai vencer O doze, o pirimba, o meu amor que é doze E o papai também O maluquilas, a doze, vem com a gente Chega, chega, eu amo começar Chega, chega, eu amo começar